Música E ae galera, beleza? Aqui é Vício Games E hoje nós vamos continuar com o detonado aqui de Skyrim No episódio anterior a gente tava... A gente foi falar com o rei, falar sobre o dragão que nós vimos em Elgan E ele mandou a gente falar com o Farengar O Farengar mandou a gente pegar uma pedra Vamos recuperar a pedra do dragão E a gente ainda nem sabe porque, assim, que motivo tem a gente pegar a pedra O que isso tem a ver com os dragões, né? Bom, então nós vamos continuar, vamos chegar aqui, cadê? Aqui, mundial Nós vamos ter que vir até aqui Eu não conheço nenhum lugar mais perto daqui pra dar force travel Então eu vou indo até lá, galera Se aparecer alguma coisa no meio do caminho Eu volto Fui Voltei, galera Voltei pra mostrar que tem uns carinhas ali E agora eu vou tentar matar eles aqui no modo snake Vamos ver se eu consigo Vou tentar matar um pão Soldado Ixi Quase me afirmaram agora Um já foi Falta esse daqui Pronto Ficaram com medo de mim Mas isso não vai durar muito Então é melhor eu já partir pra cima Um já... mais um já foi Falta o outro Minha stamina acabou Deixa eu ir até ele aqui Cadê? Não adianta fugir, otário Ixi, agora ele tá nervoso Agora ele ficou nervoso Nossa Vai morrer, otário Bem na cara No olho Vocês podem ver que tá no olho E ele não morre Nossa senhora Finalmente morreu na feira Esse daí não queria morrer Vamos ver aqui os outros Ah, eles mataram os lobinhos E roubaram esse cara aqui Que ele é um verdadeiro soldado imperial Roubaram ele Colocar as roupas dele Cadê o resto? Não tinha só eles com essas roupas Deixa eu ver aqui Um arco longo Pegar essa adaga Essa flecha Aqui o monte de sangue que eu coloquei Bom galera É isso que eu queria mostrar Agora eu vou fazer mais um corte Até eu chegar lá Já volto galera Fui Ih, voltei galera Cheguei aqui Onde a gente tinha que chegar E eu já tô ligado Que tem gente aqui Eles já ficam esperando aqui Vamos partir pro pau logo com eles Cadê eles? Olha lá São bandidos Os de arco são os mais fracos Morre rapidinho Morreu já Deixa eu pegar o arco dela Que o arco dela é mais forte que o meu Caraca Tá nervoso São todos fracos na verdade Não adianta Não adianta Oh meu Oh Deixa eu pegar aqui as flechas Aqui dinheiro As flechas Pegar essas braçadeiras aqui Já era Bom Agora vamos entrar aqui dentro Vamos lá Entramos Ali já tem uns caras Deixa eu pegar o arco Ah Deixa eu trocar pelo arco melhor aqui Eu passei de nível já Mas eu vou usar só esse nível Quando eu tiver com a vida fraca Ué Cadê? Aqui Aqui Quando eu tiver com a vida fraca Vamos atirar flecha neles aqui A garra dourada A garra dourada Fatality Morreu Morreu Vou pegar aqui o dinheiro deles E as flechas Pronto Esse daqui também deve ter dinheiro Deixa eu ver Tem Esse daqui morreu de um modo bem Estranho né Quem matou ele Eu já tô ficando com pouco espaço Aqui nos itens Pra guardar as coisas Devia já ter vendido né Deixa eu abrir aqui Elmo Deixa o elmo aí Vai Depois eu encontro ele de novo Vamos escolher aqui Vazia Vazia Caso apareça alguma coisa Ele já sabe Vai morrer Ali Olha o que vai acontecer com ele Galera Ele não decifrou O que tinha lá E já foi apertando a alavanca Olha só Bom Morreu Na realidade Se eu enfrentar a Sírio Vocês iam ver que ele é bem mais forte Do que aí Do que isso Eu fui enfrentar ele uma vez Eu quase morri Nesse nível que eu tô Deixa eu ver aqui Cobra 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 E o que que é Golfinho Ó Magicamente O portão se abre Ó Vai aparecer uns ratinhos aqui Daqui a pouco Pra me enfrentar Uns ratinhos Nossa Vocês vão ver o tamanho do rato Pedra de alma Isso daqui vai ajudar muito No futuro Já que é mago É bom aprender a encantar De um livro De ladrão Que vai me ajudar A melhorar a minha skill Pode vir ratinho Tô ligado que vocês tão aí Ué Aí Só foi fácil Vou pegar aqui um scroll É Veneno de paralisia Fraco Bom Pra pôr no arco Né Ah Deixa eu dar nojo Não tem que se preocupar Bom Agora Vai aparecer Uma aranhinha Ó Quer ver Sal do céu Sal do nada O nosso nível É meio treta De vencer ela Né Nossa Só o sangue verde Que é do mod Que eu consegui Quem quiser esse mod Eu vou deixar esse mod Na descrição do vídeo Agora vamos continuar aqui Falar com ele Falta de respeito Onde está a garra dourada? Sim, a garra dourada Eu sei como funciona A garra, as marcas, a porta E a sala de histórias Eu sei como eles estão juntos Primeiro me entregue a garra Tudo bem então, né Olha só isso Você vê que ele ia me enganar Eu vou deixar ele Desta vez você vai me deixar viver Tudo bem então Deixa eu já pegar a garra dourada Aqui Tem um diário dele Também Esse diário vai nos ajudar A descobrir Um negócio Peraí Errei Acertei Morreu Agora deixa eu ver o próximo Aqui Agora só ele não vê o corpo Droga Esse daí já não era tão fraco Não sei se puderam ver Ele com uma flechada Acho que eu ia ter que matar ele com três Por que eu estou pesado Droga Bom, mas eu acho que eu tenho comida aqui Pronto Por isso que eu estava andando devagar Ouro Não vou ficar vasculhando cada corpo Vou Pular logo pra cá Ali mais um Acho que aquele está sozinho Caracas Esse é mago Já soltado Aqui vai ter mais dois Ó Peraí Deixa eu voltar Ah não Era três Pronto Morreram Pode Esqueleto Já era Deixa eu já Regenerar um pouco da minha vida Já ajuda também O assob de nível E eu não Não caio nessa Ali vai ter um olho Também Na barriga No coração Ah não Sei lá onde Morreu Olha Faço assim Eu faço assim Que bom Amigo dele também vai morrer Não São mais inteligentes Que ele Morreram Morreram Nossa Deixamos uma coisa Tá Vai ser um Amigo Essa parte aqui do jogo É muito fácil É fácil mesmo Nossa Tá Agora Deixa eu só Já subiu de nível Mesmo Cara Eu acho que eu vou pôr a magia Ou via Magia Subiu já Dois níveis Dupla destruição Agora vamos continuar Essa arca aqui Pronto Agora as correntes Vamos seguir em frente Aqui Nós vamos precisar De uma picareta Depois De um tempo De jogo Deixa eu jogar Algumas coisas Foras aqui Deixa eu ver Agora estou Lando Aqui Não é minecraft Mas precisa de picareta Também Flechas Morreu Aqui Cadê o baú Tem um baú Aqui Caraca Esse daqui Tá difícil Pronto Pedra de alma Insignificante Deixa ela Lá Que eu ainda nem tenho Poder pra encher Pedra de alma Vou Aperdo Caramba Vem aqui Vem aqui E aí E aí E aí Nossa eu tô de longe Morreu Finish Isso, eu vou ganhar uma boa grana com esse lugar todo aqui De novo, deixa eu jogar uns bagulho aí de fora Descartar Só um Pronto Já vou passar de nível aqui de arrombamento Putz, essa dá difícil Pronto Poção de cura, poção de magia E vamos entrar aqui Vamos lá Droga, machuquei Vai ficar tendo me acertar Enquanto eu, ó Só assim Enfim, ó Pode encurtar, vai Acertou Encerrou Porra Pronto Pronto Aqui agora Aí, mais um nível Eu vou precisar É, talvez eu precise dele lá dentro E aqui, pra quem não sabe É muito fácil resolver isso daí Vocês vai aqui nos vários Cadê? Aqui, agarra Você Dá um zoom nela, ó Cadê? Caraca, cadê? Aqui Cadê? Aqui, ó Urso Urso Borboleta Coruja Urso Borboleta Coruja Pronto Aí é só você pôr a garra aqui Pra ativar Já era A garra volta pro seu inventário E a porta se abre Pronto Já estamos aqui dentro Os morceguinhos do Batman É o Batman Vamos aprender Aqui, ó Ali Aquele sarcófago vai abrir Mas só depois da gente Ler essa palavra aqui Que é uma palavra do dragão A da língua dos dragões Não sabe usar shout Vai usar dano Então assim Vai morrer Vai morrer Cortar sua cabeça Desenfeitiçam Já era Pegar a pedra Deixa eu ver Isso daqui é um feitiço É bom pra A gente desenfeitiçar Deixa eu te deixar Com isso daqui Enfim Tinha dois desses Por isso que eu tava pesado Vamos abrir essa arca Esse machado é melhor do que o meu Eu acho que era Vou começar a usar a espada Mais uma pedra Mais uma pedra de alma significante E aqui atrás Muita gente não sabe disso Mas tem uma surpresinha aqui Pula filho Ué Acho que é pelo outro lado que sobe É isso mesmo Pelo outro lado Leg master Ali ó Só vocês pular aqui Pegar Abrir essa caixinha Aqui Corte de aço Pede significante Pronto Aí vocês vão ter que dar a volta De novo Subir aqui Continuar aqui E pronto Aqui tem outro baú Toma tocha E pronto Aí vocês saem Volta pra E saímos galera Agora é só voltar lá Pra Winter Hood Mas já deu tempo Aqui do vídeo Então o vídeo termina Por aqui galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se você gostou mesmo A favorita o vídeo E se você gostou E quer mais vídeos como esse Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo galera Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON